Com imenso prazer que foi encerrado o contrato da casa nova da minha mãe, ou seja, ela não tem mais casa, tá ligado? Então, o que eu decidi fazer? Em vez de eu renovar o contrato dessa casa e ela ficar mais um ano nessa casa alugada, eu decidi fazer uma mega surpresa pra minha mãe e pra minha família e tomara que eu surpreenda a minha véia, tá ligado? Porque, mano, o que eu preparei pra ela vai ser incrível. Só que igual eu falei, o contrato de um ano acabou da casa e eu resolvi, mano, fazer mais uma surpresa pra minha véia, mano. Mano, vocês têm uma missão aqui, falar a verdade, falar se a casa é da hora e você de mostrar a melhor casa pra minha mãe. Chegamos, rapaziada. Olha que casa bonita, mano. Deixa eu mostrar daqui de fora pra vocês verem. Olha isso aqui, meu patrão. Que casa louca, mano. Eu moraria numa casa assim, juro. Muito, muito massa, véi. Bonita, né? Boa, novinho, né? Chama. Que casa linda, mano. Olha isso. Caramba, aqui é uma sala de estar, aqui é uma sala de TV. Já vem com os móveis. É, tudo que tá aqui vai ficar. Já vem com o sofazinho, pá, televisão, zon, zon. Sofá aqui. Aqui é uma sala de jantar. TV aqui. Jão Amor. Nossa, meu parceiro, que área de lazer bonita, hein? Caramba. Ó, piscininha novinha ali, reformou aí recentemente. Churrasqueirinha. Quantos quartos tem, nego? Quatro. Quatro quartos? Caramba. Mano, essa aqui tá sendo uma das casas ideal, mano. Gostei. Vivete com a roda. É. Sacou, louco, meu irmão. Gosto do tamanho dessa sacada. Que tamanho. Você viu o closet ali, banheira? Não vi. Tá aqui, filho. Caramba, eu já vi uma portinha secreta ali, você viu? Eu vi. Tá, pega. Isso aqui é imenso. Mano, o bagulho é grande, rapaziada. Agora tem uma banheira. Banheirão. Mano, que casa louca, véi. Gostei. Eu acho que minha mãe vai gostar também. E agora, eu estou indo em busca da nova casa da minha mãe. Meus amigos, mano. Hoje começaram mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano. No canal do Lada Heart. É o seguinte, rapaziada. Hoje estamos indo na segunda casa da minha mãe, tá ligado? Tô indo fazer a segunda visita. Hoje, numa casa que provavelmente vai ser da minha mãe. Eu quero muito, gente, que vocês me ajudem. De verdade mesmo. Falar. Ah, Léo. Gostei mais da primeira casa. Ah, Léo. Eu gostei mais da segunda casa. Ah, Léo. Eu gostei mais da terceira, tá ligado? Eu quero que vocês dêem opinião no comentário. Porque a opinião de vocês conta muito, tá ligado? Eu gosto da visão que vocês têm de fora do vídeo. E vocês sabem sobre tudo da minha vida, tá ligado? Vocês sabem o que precisa e o que não precisa numa casa. Então, mano. A opinião de vocês conta demais, fechou? Então, é isso. Tamo indo agora pra segunda casa. Tô com o Coronado. Só fora. Só fora. Tô com o Rodrigão aí também. Esqueça tudo. Mano, é o melhor corretor de Londrina, parceiro. Já alugou casa pra minha mãe, pra mãe do Renato. A nossa casa hoje que a gente tá morando. Ele que alugou. Dá um salve aí, Rodrigão. Opa, tamo junto. É, nós tamo junto, pai. E lembrando que ele também alugou a casa da minha mãe antiga. É por isso que ela não volta pra casa dela lá na Zona Norte. Fechou, pra gente. Ele já foi. Mano, então é isso. A gente tem que achar uma nova casa da minha mãe. E parceiro, Jemim, você acha que não vai achar ou não vai? Eu acho que vai. Vai ou não vai? Eu acho que nem quer quase. É verdade, mano. É isso. A gente começou a chover, mas a chuva não vai atrapalhar nada não. Vai lá na casa e vamos mostrar pra vocês. Tomara que vocês gostem. E a gente vai ver o tamanho dessa casa. Se a casa tem uma área de láser legal. E também o valor, hein, Rodrigo? Não, deixa comigo. Vamos ver o valor. Deixa lá mesmo. Ó, só pra vocês terem uma base do que tá acontecendo. A primeira casa da minha mãe eu pagava 8.500 reais. E fora as despesas da casa, né, conta de água, conta de luz, na parcela da casa. Bom, você já deve ter ouvido falar de muita gente se dando bem na internet hoje, né? Ou ir negociando em plataformas disponíveis por aí. E hoje eu venho apresentar pra vocês a melhor plataforma de negociação do mundo. Que se chama Pocket Broker, rapaziada. Eu mesmo tenho pouco conhecimento em negociação, mas eu sempre quis descobrir como que faz negociação. Você já teve curiosidade? Então, a hora é agora, rapaziada. E depois de muita pesquisa, o que eu achei mais vantajoso na minha opinião é o Social Trader. Que tem dentro da plataforma Pocket Broker. Mas, Léo, eu não tô entendendo nada. É muito difícil. Me explica. Calma, gente. Eu vou explicar pra vocês. E eu falo pra vocês que é muito simples. É só você escolher um ou mais operadores. Simplesmente copiar a operação que ele fez. Copiar o processo e pronto. Acontece que pra você fazer as operações bem sucedidas, é só copiar. Repetindo assim as operações bem mais sucedidas do site. E é por isso que eu falo, rapaziada. Nem tudo é como parece ser. Parece ser difícil, mas é bem tranquilo. Basta você fazer. E no site da Pocket Broker, você pode acompanhar o movimento do gráfico. Se ele vai subir ou se ele vai descer. E se você fizer uma negociação no sentido do gráfico, o lucro é certeiro. Então é isso, rapaziada. Se você estiver pronto pra ver como esse mundão funciona, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição do vídeo, o link pra vocês entrarem no site da Pocket Broker. Então é isso, rapaziada. Usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, pra você ganhar 60% no seu primeiro depósito. Demorou? E não perde essa oportunidade. Aproveita o que a internet pode te dar, o que ela pode te oferecer. Destrava. Sai do mundo. E venha, mano. Venha conhecer esse mundão da internet. Venha conhecer a Pocket Broker. E é isso, rapaziada. Primeiro link na descrição do vídeo. E partiu pro vídeo, meu parceiro. A casa 1 que a gente viu, ela custa em média 7 mil reais, só que o Rodrigão falou que dá pra dar uma brigada no preço. Então vamos ver se essa casa 2 vai ser mais barata e vai ser mais da hora, ou se a casa 1 vai tá ganhando da casa 2, tá ligado? A gente vai ter esse parâmetro aí. Então, mano, sem mais enrolação, partiu, meu parceiro. Fora do fila da puta. Se a gente não for preso antes pelo James. Bora. Se a gente não for preso antes pelo James. Cês gostam quando é fazer videoclipezinho, né? Deus do céu. Indo pros lugares. O Bruno? Aham, aham. Vem se amarra, né? Aham, vocês se amarram, né? Rapaziada, chegamos, mano. Eu acho que a casa é nervosa. Tô aqui na frente do bagulho. Já gostei da frente. É que não pode mostrar, né? É que não pode mostrar. Bonita a frente. Bonita. Já tô com o alarme. Isso quer dizer que a casa tem segurança. É, legal. Vamos entrar aqui na garagem. Aqui entramos. Beleza. Ó. Fechou, Jamin? Já veio uma coisa, já. O quê? Já tem uma coisa. O quê? Não cabe ser os 15 carros e os carros da sua família. Não cabe. Mas a casa aí tá bonita a frente, por enquanto. A casa tá bonita. Mano, ó. De garagem tem essa. E parece que... Ali é só grama. Ali é grama? É, mano. Vai arrancar essa grama. Mano, vamos ver como que é essa casa. Fechou o portão aí? Fechou. Mano, olha aqui como que é. Ah, é casa da hora, pai. É que não tem um estacionamento, como o Coronel falou. Aqui é grama, ó. Tem um jardim aqui. Ô, da hora essa casa aí, Rodrigão. Bonita, mano. Olha aí, rapaziada. Uma casa novinha. Parece que essa casa acabou de fazer. Parece que é zero. Zero, zero KM. Aquela tela com o pé direito alto. Isso. Tá com o pé alto. Não, vamos no processo. Vamos só com a lâmpada. Pisa com o pé direito. 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 Pisa com o pé direito, mano. Pisa com o pé direito. Que isso? Pô! Ó, terminou lá, o pô. Mano, ó. A porta é... Que porta linda, mano. Então você viu? Nossa, que porta legal. Que porta linda, mano. Pai. Ai, tô gordo. Aqui seria o quê, meu parceiro? Que o bagulho é grande, hein? Dá pra fazer uma... Essa aqui é uma outra proposta. É uma pegada um pouco menor. É o que você falou. Ah, tava tentando pegar isso aí. Entendi. Mano, isso aqui é uma outra proposta. É o quê que ele falou. Mano, aqui então é a sala. Por exemplo, ó. Chegou aqui, pá. Aqui fica o sofá. Pelo que eu tô entendendo. Ó, grava aí, coronaví. Aqui você vai colocar o sofázinho. Com uma mesinha aqui no meio. E aqui a TV, ó. Mostra aí. Você não consegue ver uma TV aqui, ó. Imagina. Imaginou? Ó, tem uma TV ali. Vocês tão vendo? Bem bonitinho. Aqui seria a sala. E daqui tá lá a cozinha. A cozinha aqui, uma mesa, sabe? Aqui pode ser uma lesona, então. Pode ser. Aí aqui, ele tem churrasqueiro, ó. Mano, gostei dessa segunda casa, hein, mano? Achei bem moderna. É, pra ficar mais conectado com as pessoas, né? A menor, então... Ela é menor do que aquela outra. Bem menor. Olha aqui, rapaziada. Churrasqueiro. Cantinho de churrasco. E a foto do Boquinha. Pera aí, Boquinha. Você tá em todas, viu? Aqui é pra guardar essas coisas de lavanderia. Aqui vai uma máquina de lavar. Mano, gostei. Gostei da minha verdade. Tá terminada, pelo que eu vi, né? Tá terminada. É, essa daqui é... Por isso que ela é curta de terreno. Mas ela é boa. Dependendo do valor, dá pra pegar essa aqui. Aqui é um quarto e banheiro. Aqui é uma suíte. Aqui é uma suíte. É bom que o quarto é do lado do churrasco. Você tá deitando na cama, você abre a porta, pega uma carninha. Caralho, mano. Mano, o cara que fizer uma festa aqui, o cara dormindo nesse quarto, se lastrou. Tem que ser um cara igual a eu. Tem que colocar as pessoas certas nos ambientes certos. Nos ambientes certos. Se tu colocasse... O cara que gosta, sabe? O que o Renato tá aqui, vixe Maria. Treta. Treta, nem gostar não. Mano, tem banheiro. Ele já vem, tipo assim, acoplado com o banheiro. Isso chama suíte. Suíte. Mano, vamos ver. Tem dois andares? Não. Como é por que esse teto alto? Ele só fez com o teto alto? É, teto duplo. É direito duplo, só. Agora eu vi que ela é pequena mesmo. Então. Pera a minha família. Foi por isso que eu te falei. Entendi. Tem hora que não dava diminuir muito. Entendi. Entendeu? Uhum. Vamos ver como é que é a casa. É o dinheiro que manda, Léo. Eu gostei que ela é novinha, tá ligado? É, é novinha. São dois quartos. Uhum. Dois quartos. Não, três quartos. Uma suíte e dois quartos normal. Aquele lá seria o nosso suíte. O meu pai também. Exatamente. Tem, por exemplo, uma Letícia e o seu irmão. Tá, então esse aqui você vende da Letícia e esse do meu irmão. Isso. Entendi. O nome é esse quartinho que ficou pequeno? Não cabe na cama de casa. Negra, eu vou você na cama. Negra, guarda-ruba. Não, aquela é do outro. A minha família. Mas eu te trouxe exatamente para você entender isso. A casa é boa. Só que quando você abaixa um pouco o valor, entendeu? Não consegue, tipo assim, dar mais quarto, terreno maior. Então isso aqui é para você ter ideia do que você pode fazer, entendeu? Entendi. É, rapaziada. Quanto de custo aqui? Aqui, ó. Três mulheres. Três mulheres. Vai ficar nessa casa. Mãe, olha, essa aqui é essa casa nova. Já vai apertando nos cômodos aqui porque dá para morar sim, tá bom? Olha aqui, ó. Mas basta, dá para fora. Ó, já dá para ficar para cá. Gente, eu amei. Vocês namoraram? Vocês gostaram, né? Essa aqui que vocês querem, né? Olha minha mãe. Mano, eu gostei muito. Mano, você estava pagando muito dinheiro. Baratinho. Quanto de 500. Está barato de mar. Está barato de mar. Está barato de mar. Mano, era uma grana que eu gastava lá. Ó, esse aqui tem jardim. Tem jardim, ó. Tem piscina também. As pocinhas, quando junta a poça d'água. É, não. Dá para montar aquelas piscininhas quadradinhas aqui, ó. Tá ligado? Dá. Que é o tipo de litro. De menos, hein? Não balde. Não balde d'água. Mano, é sério. Não é pequeno. Quando você for falar para a sua mãe, vai lá. Ó, mãe, não é pequeno. É para unir a família. É para unir. Para todo mundo ficar junto. Bem apertadinho. Rapaziada, ó. Sincero. Papo reto. Gostei da casa. Mas eu acho que pelo tamanho da minha família, essa casa aqui não daria. Porque a casa da minha mãe, para vocês terem uma ideia, é do tamanho dessa. E eu tirei minha mãe da casa dela, que ela construiu junto com o meu pai, né? Com o meu irmão. Criou eu até nessa casa. Então, eu não queria tirar ela de onde ela morava. Porque eu aluguei a casa dela, né? Não queria tirar ela de onde ela morava para colocar numa casa do tamanho de onde ela morava. Tá ligado? Ela só estaria trocando seis por meia dúzia. E ainda estaria pagando o aluguel. A não ser que fosse, tipo, só ela e seu pai. É, só ela e meu pai. Mas sua família é muito grande. Eu não concordo. Essa casa não concorda com sua família inteira. Não, eu não concordo. Sua irmã, sua irmã. Tipo, eu quero o... O que eu estou fazendo no bagulho da casa, é, tipo, colocar eles no lugar da hora. Não que aqui não seja da hora. Aqui, mano, essa casa está novinha. Mas eu acho que não comporta o tanto de bagunça. Minha família busca pé, pai. Se a vó quiser passar na noite, já não dá. Não tem onde ela dormir. Não dá. É isso mesmo. Rodrigão, eu entendi o seu propósito. Você entendeu? Eu entendi. Que é tipo assim, lá. Quero diminuir um pouco, mas... É porque eu falei para ele, gente, que eu queria diminuir o aluguel. Na hora que ele falou que tinha uma casa mais barata, eu falei, quero ver. Ele falou, mano, está novinha. Eu falei, quero ver. Ele falou, mas é um pouco menor. Eu falei, quero ver. Eu pensei que ela tinha dois andares pelo tamanho dela. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, Jemim? Ah, eu achei muito pequeno. Pequeno. E você? E se você fosse morar? Só para mim, três do top, pequeno. Top, né, mano? Eu achei top também. Então, é isso que eu tenho que falar. É uma casa boa. Só que para a sua família, acho que vai ficar pequeno. Eu também acho. O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários, porque tipo... Eu quero a opinião de vocês mesmo, tá ligado? Tipo, é só eu que estou achando isso? Ou você acha que essa casa é top para a minha família? Às vezes não dá. Até a garagem não dá. É, não. Tem dois carros. Camionete e o carro da sua mãe. Peugeot. Porque não cabe os dois aqui. Não, eu tenho que ficar um favor. Tipo, até a garagem ficou pequena. Então, eu tenho que jogar aqui. É isso que eu te falei. Então, eu teria que jogar embaixo dessa cobertura, porque não pode ficar... Ixi, minha mãe já vai ficar brava com a frente da casa, porque vai ter perigo. Ela fala assim... Mãe, quando acorda batendo as panelas, você acorda... Minha mãe é igualzinha. A mãe é mãe, filho. Não muda. Só muda o endereço. Mas, olha, de verdade. Eu achei essa casa... Daria para nós fazer o nosso bagulho aqui, pai? Ah, não daria. Acho que é muito pequeno. É, muito pequeno ainda. Mas, eu e o Guconato tem um projeto. Vocês vão ver o projeto. É um bagulho louco. Vocês vão gostar. A gente só não vai contar agora, senão vai estragar a surpresa. Mas a gente vai fazer um bagulho louco em 2024 que se a gente achar a casa certa e os equipamentos faltam... Vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser o maior detrimento em 2024. Vai ser os meninos... Não vai passar aonde? Não vai passar na... Naquela revista lá? Não, vai ser da Forbes Under 30. Vai ser legal, mano. É, o Guconato... Eu acho que vamos para a próxima, pai. Vamos dar uma metadinha na minha. Vamos, vamos. Vamos diminuir, mas não diminui tanto. É, não diminui tanto não, porque senão ele não vai conseguir achar uma casa da hora. Tipo, pelo menos uma piscininha da hora. Isso que eu te falei. Entendeu? Uma piscininha, uma churrasqueira grande, lá para chamar os amigos, fazer um churrasco. É, mano, juro. Minha família... A minha família é... Ó, mano, a minha família, ela é muito unida. E todo mundo se rola na casa da minha mãe porque ela é grande. Se eu chamar a minha avó, o meu vô, as minhas tias, o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu irmão, os amigos da minha irmã, nessa churrasqueirinha aqui... Não, sério, entra na estrada quatro aqui. Já vai ficar... Mano, vai ter que ir para o quarto da minha mãe. Mano, não dá. Ó, mais quatro que já ficou apertado, né? É, já... Só uma erguilha. Imagina a minha pareja. Dica a galera aqui. Uma erguilha aqui. Pega uma aí. Vamos tomar uma. Não dá. Não dá. Gente, essa casa aqui... Eu recramei ela, não sei vocês, mas essa casa eu acho que não vai para a copa. Para a família, né? Para a família. Para a família. Sozinho ou de casal, ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Eu entendi, pai. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Sorta o bolso, meu Deus do céu. Só um pouquinho. Fala que você vai comer a casa legal. Só um pouquinho. Mano, na hora que ele falou 3 mil reais, eu até pensei na possibilidade de colocar a minha família aqui. Mas, juro, mano. Mas aí, igual eu falei, ia trocar seis por meia dúzia, porque a casa da minha mãe que ela morava é mais ou menos nesse padrão, tá ligado? Só não tem o pé direito alto. Mas a casa da minha mãe, que ela construiu, é mais ou menos assim. Né, Rodrigão? Você que alugou lá? Pô, louco. É top aquela sua... Tem até banheiro lá, né? Pô, louco pra caramba. Tem tudo climatizado. Pessoal lá. Pô, a casa é incrível, velho. Minha mãe, minha mãe... Fui lá mostrar no que eles todos usaram para gastar energia. Desnamado. E mais uma vez, o Léo da Hornet não fez o final. Então é nóis. Valeu e fui.